Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca já começando em frente a um patrimônio da cultura Aqui no Castelinho do Flamengo, bem na Praia do Flamengo Lugar imperdível, com grandes espetráculos, com grandes emoções Porque aqui é cultura E já começando, por falar em cultura, a cultura bate na nossa porta Teatro Carlos Gomes, Cartola, o mundo é o moinho De Nisseomar Nogueira, essa grande secretária da nossa cultura do Rio de Janeiro Cida Moraes esteve lá, na estreia, só gente de primeira Da música, do teatro, do show business Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio E Cida Moraes hoje invade aqui o Teatro Carlos Gomes Com o musical Cartola Gente, vai acontecer muita novidade Vem comigo nessa matéria porque vocês vão adorar Com seu pai, Sebastião E ao mesmo tempo, estamos recebendo aqui na quadra Uma grande convidada E é pra ela que estamos preparando uma peijoada No capricho Preciso falar, peixe amor Deixa eu apresentar essa maravilha pra vocês Essa aqui é a Soninha Pavel Gomes Acho que não preciso explicar a origem do apelido, não é? Soninha é a chefe da ala das cozinheiras Isabel Filados, olha que espetáculo Vem cá, qual é a receita pra essa beleza toda? Ah, eu não sei, nega Assim, equilíbrio Equilíbrio no que come, equilíbrio na vida Tentar ser feliz É uma mistura de coisas A minha pergunta hoje Cartola, te diz alguma coisa? Ah, muita coisa Ele Cantava o amor Escrevia o amor como ninguém, né? Que rosas não falam, gente? Pelo amor de Deus E foram as outras canções que a gente sabe dele Que a gente tem dele Que ele deixou pra gente Eu fico muito mexida, assim, quando ouço as canções dele Muito Então vamos assistir o espetáculo, né? Vamos! Venham Vamos ter coisa boa aqui, é verdade? Com certeza, afinal vamos estar falando da nossa referência cultural De Juan, o grande ícone do samba, né? Então a gente tá muito feliz de estar trazendo esse espetáculo Que nasceu vitorioso Começou, teve a sua estreia em São Paulo, né? E três meses de grande sucesso Então é com muita satisfação que a gente tá trazendo hoje pro Rio de Janeiro Tem uma música em especial que o Cartola tenha feito E que mexa muito com você? Tem É uma música não tão conhecida Que sejas bem feliz Tem uma gravação do Cartola e da Clara Nunes Maravilhosa E eu acho que ela remete um pouco da minha saudade dos meus avós Efetivamente Enfim, é um canto de fé Então eu adoro Vamos assistir, ó Vamos assistir, ó Vamos confirmar lá Essa história que é toda nossa De todos os brasileiros Estamos juntos E misturado Porque a gente carioca tá sempre onde acontece no Rio de Janeiro Cada vez mais bonita Peraí Peraí Ah não, lindíssima Gente, Cida Cida Eu sou sua fã Eu sou fã de Big Brother E você foi, tipo, eu foi Eu dei uma entrevista Agora recente Falando assim Qual foi o personagem que mais te marcou? Falei, gente, Cida Ah, fala sério É verdade, eu sou fã Você agora, o que que tá fazendo? Contra pro Joguete Então, agora, agora Agora não tô fazendo nada A partir de abril que tem novidade Mas eu não posso falar ainda Mas tô lá na Globo Vai ser na Globo Sucesso, linda Beijo 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 Vamos assistir, ó Beijo Vamos assistir, ó O que que Cartola significa pra você? Tudo de bom O que há de melhor E que vai ser difícil reagir ao outro, hein? Uma música que marque teu coração As horas não falam Opa, então correta pra mim Não sei o que é pra mim As rosas não falam Simplesmente O perfume que roubam de ti Obrigada, gente carioca, sempre Gente, tá um espetáculo Se ela tá de verde assim, madura Imagina, que espetáculo Tudo bem? Bom ver você aqui Olá, gente, tudo jóia? Todo mundo aqui pra gente ver essa peça linda Falando do nosso amado Cartola Eu sei que o povo da Mangueira Todo mundo tá vendo aí, né? Estamos esperando a Bete chegar Que vai chegar também Acho que o seu Nelson Sargento também tá por aí Todo mundo Todo mundo feliz da vida Por essa homenagem tão merecida, né? Com certeza Porque já era sem tempo, né? É verdade Mestre Cartola Será pra todo sempre Oi, querido Será amado pra todo sempre Tem alguma música, assim, que você fale assim Essa música me lembra? E... Bom, eu gravei o Rosemary Mulheres da Mangueira Em que eu tenho algumas coisas do Cartola Mas eu tenho uma música dele que eu amei Que eu tô cantando nos meus shows Que ainda é cedo, amor Ai... Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo O mundo que irá encontrar Espet... Gente, essa mulher é um espetáculo Um espetáculo é você Adoro ver você trabalhando Conquistando seu espaço cada vez mais Viu, ó Beijão E vem todo mundo assistir Porque vale a pena Ah, e eu acabei de gravar também Meu novo CD Então... Que vai sair agora em abril, maio Com músicas novas Coisas muito lindas Vou fazer uma excursão agora também Eu e o maestro Eduardo Lages É o nosso maestro Roberto Carlos Roberto! É, e a Joana Eu, Joana e o Eduardo Lages Vamos começar com o João Pessoa Cantando um repertório O melhor da música popular brasileira Vamos lá, gente Temos que trabalhar Ai, Cida E ser amiga? Não, não Não, não é verdade Além de eu achar Ela uma excelente atriz Maravilhosa Hoje Eu quero saber Tua opinião Em relação Ao nosso Cartola Meu amor A vida é um moinho Viu Em todos os sentidos Eu amei Amei Eu fico feliz Você entende A gente ter no teatro Numa montagem Tão digna A altura Do que foi o Cartola Do que é, né? E todos os atores Mas não tem um Estão todos maravilhosos Acho que é uma grande homenagem O Cartola lá em cima Está assim Super agradecido Aplaudindo Você entende Esse elenco maravilhoso Se revirou Está no moinho A vida é um moinho Eu amei Porque eu vi que O elenco É quase todo ele negro Todos negros Achei maravilhoso Parabéns A todos os profissionais Que estão nesse espetáculo Que eu gostaria de estar Eu também Mas isso não inveja não Tá, gente É porque a gente Acabou Não, a gente podia fazer Revezar com a Suelen É Não, nós duas Cada hora uma tentava Entrar lá naquela escola Exatamente Um beijo, Cida Que Deus te abençoe Um beijo Deus te abençoe Proteja também É, teus telespectadores Vera Alice Ninguém me contou Mas eu acho que você Dá aula das baianas São da aula das baianas São Me conta aqui uma coisa Vera Alice Há quanto tempo você desfila Na mangueira? Pula, pula essa parte Ah, eu sou imperial Me diga aqui uma coisa É, você gostou do espetáculo? Muito lindo Muito gostoso Muito lindo mesmo Adoramos Né, participamos bem também Participamos, né Muito bom Esse é um ator sambista Enfim, é uma É uma voz deliciosa Beleza Como estamos? Bacana? É gente carioca esse bagulho? É, esse bagulho é gente carioca? É, somos carioca Me conta aqui uma coisa O que que Cartola te remete? Pô, remete a cultura brasileira Música boa Não sei o que, não sei o que lá Mundo do samba Enfim, pô, tanta coisa legal Na verdade, pô O último espetáculo que eu fiz Também que foi o Cartola É, pô É só coisa boa, né, cara Cartola é sinônimo de coisa boa Simônimo de brasilidade O cara é sinistro, né Pô, mas essa canção Que dá no nome a peça O Mundo é o Moinho, né É meio É emblemática mesmo assim, né Mas, pô O Sol nascerá Que acabou Pô, é Da voz da Marrom ainda Agora que, pô Acabou de ouvir agora Brindados, né Com essa estreia Com a Marrom cantando O Sol nascerá, né Pô, é O cara é sinistro mesmo, né, cara É ver que Que é o seguinte É Eu também, pô Eu sou da favela E acaba sempre, pô Querendo Fica meio É É Emocionado de ver que a favela Sempre Sempre tem gente boa, né, cara É só uma questão mesmo de Dar uma virada de holofote pra lá, assim Porque Tem É Tem bastante gente talentosa E quer dizer E não só Não só músicos Não só jogadores de futebol Pô A gente quer que pinte Cada vez mais advogados Arquitetos Médicos E Presidentes da República Viram da favela Assim que é Bom, e o que você está fazendo De bom Ah, pô, na verdade Eu sou, na verdade Eu sou, na verdade Eu sou arquiteto, né Na verdade Eu sou mesmo um negão arquiteto, né Porque, na verdade Pô, artista pra mim É ser bico Na verdade Eu tenho projetos Eu tenho um milhão de projetos Tenho mais projetos Que todos os arquitetos do mundo Mas, nesse momento Eu tenho feito muito mais música, né Que É a minha banquinha, né É assim, pô É onde eu invento as paradas E, pô, nesse momento Eu tenho Tô fazendo minha turnê A turnê de lançamento Do meu último CD Carpe Diem Viajando pelo Brasil afora Ou Brasil a dentro Ou fora do Brasil também Depende do ponto de vista Né Mas, pô, tenho feito A gente acabou de fazer uma turnê Agora na Europa E, pô, aí no final No mês No segundo semestre De novo A gente vai lá pra Zoropa De novo Fazendo barulho Agora você vai me dar Uma palinha De uma música Do seu show Eu sou o sol Eu sou carioca Gente carioca Da gema Porque, na verdade Pô, descobriu a parada Que se o rio fosse um ovo O centro seria bangu Então é muito próximo Do subúrbio, né Então, quer dizer Madureira É muito mais gema Morou Do que ninguém que imagina Morou Obrigada, Sérgio Ô, valeusão Obrigadão Gente carioca Lindíssima, né O que que Me conta O que que tá fazendo aí Pra tá tão bonito Nada Não faço nada Cartola O que que te remete Ai Eu sou apaixonada Apaixonada pelas músicas Bom, me remete a Mangueira, claro Mas As músicas dele Não tem escola Tem universalidade É muito bom, né É muito linda As músicas são fantásticas Tem alguma música especial Que Assim Umazinha que marcou muito Moinho Claro Eu e o mundo, né Essa música É linda A vida é um moinho É fantástica Vera Muito obrigada Um grande beijo Obrigada, Sida Obrigada, tchau Eu fiquei mangueirense Por causa da Dona Zica da Mangueira A Dona Zica é É uma emoção muito grande Na minha vida, né Sida Eu escrevi um livro sobre 10 mulheres E a Dona Zica é uma dessas 10 mulheres E ver a tia Zica da Mangueira Que eu chamava de minha tia Zica da Mangueira Em cena É um privilégio A Dona Zica é gente carioca Assim como Sida Moraes E assim como Lino Correia Que não é carioca de alma Mas Não é genética Mas é de alma Porque a Mangueira O Flamengo E O Brasil Moram no nosso coração Não tenha dúvida E viva o Cartola Que deixou aqui pra gente Uma obra lendária Imortal Uma obra que faz a gente ter orgulho O Sida Nesse país tão Antagônico De cultura Ser resgatado Com poesia E poesia E Cartola São fundamentais pra gente Vejo Viva gente carioca Sempre Cartola Cartola foi o meu guru Quando eu cheguei no Rio de Janeiro Ele e a Zica A gente fazendo Ganga Zumba Em 1963 Cartola Foi o meu pai Foi do Cacá Dieg Foi A Zica foi a nossa mãe De mim entrou Introduzir Na minha Grande Na nossa Mangueira Quando o céu Estrelado De zinco Telhado de zinco Então Cartola é isso Esse homem Esse gênio Esse ser humano Que nos faz falta Muito nos dias de hoje Não só no Brasil No Rio Mas no mundo A genialidade Do homem que cria As rosas não falam Então você Linda Não é isso Então você tem Tem aí um elenco assim Um rosário De música De composições De letra Do Cartola Cartola e Zica Então O Zica e Cartola Era aqui Aqui Na rua da Carioca 35 Tá tudo perto E aí Sombria Tudo bem Então Esse é o Cartola Quer dizer É mais de Quer dizer Falar do Cartola É nos banhar Na fonte Da poesia Da vida Do ser humano Cartola A Genoa Cartola E você Falar do Cartola É o que Para você Falar do Cartola É um aprendizado Desde sempre A gente ouve Cartola Eu com meu irmão Nós cantávamos Cartola Desde 1964 Do disco Corre Olhe o Céu Então É um grande Aprendizado O Cartola Realmente É uma escola De samba É a nossa Estação primeira De Mangueira Salve Mestre A Genoa Bem Hoje a gente Está aqui Com o Lincoln Bass E ele faz um trabalho Bem legal Que é a formação De plateia Que se não tiver isso Gente Se não tiver plateia Não tem espetáculo Tudo bem Lino? Tudo bem? Tudo bom Nós fazemos Nós somos a associação Rede.org Nós atingimos 30 mil pessoas Atualmente E estamos aumentando Sempre É só Procurar Na Facebook Rede.org Arroba Rede.org É só curtir A nossa página E a nossa página É transparente Então tá Lincoln Vamos continuar Formando essas plateias Sim, sim Aqui a gente vai ter Formação de plateia No Cartola Tivemos Estamos tendo No Vanderleia E mais em Dez teatros Do Rio de Janeiro E em São Paulo também Meu Deus Cira Moraes invade Cacida É você Que esperança E aí Daniel Aquele abraço Meu amigo O que que te remete Cartola O que que te lembra Tudo né Assim Da Mangueira Trinta e tantos anos Desfilando na Avenida Cantando Eu saí uma vez Do enredo Que era um Folhas Secas Eu vi no carro Folhas Secas Tudo tem a ver Comigo Uma música Que lembre Que mexa com você Ah Acho que foi essa Mesmo Que eu vim Assim num destaque Bem bonito Cheio de Folhas Secas Representativos Assim Com dizer Com o enredo Enfim Tudo na Mangueira Tive o prazer O privilégio De ter conhecido A Dona Zica Não é Era muito amiga dela A Nilce Mar Que tá representando Muito bem a família Então enfim A Mangueira Agora com o novo presidente Com o Chiquinho Da Mangueira Enfim Cida Eu tô na minha casa E que lindo Descáculo Esse rapaz O Flávio O sobrenome dele Eu nem sei direito O Flávio Que faz o Cartola Gente É de uma perfeição Ele saiu de lá Do além Pra vir fazer o Espetáculo Não é Eu nunca tinha ouvido Falar nele E gente Carioca Eu tô aqui Gente Cida Adoro vocês Eu também Outro dia eu tava vendo Uma gravação ao vivo Que vocês estavam fazendo No programa de rádio Eu fiquei assistindo Você é bem-vinda Na hora que você quiser Você é bem-vinda Pra ir conosco Todas Estão em todas É um prazer Privada amizade de vocês Estão querendo do Resc Também Não é? Muito Enfim Um beijo pra todo mundo É Primeiro que eu amo As músicas Sei cantar algumas Foi por isso Que eu fiz questão De vir hoje E Enfim Adoro o samba Adoro a mangueira Eu acho que as pessoas Precisam conhecer um pouco Dessas raízes Um pouco da nossa cultura E da importância Que esse cara Tem pra gente Tantas pessoas Cantam as músicas dele E é isso Acho que vai valer muito Pra quem não conhece Vir conhecer Nossa É isso Nossa palavra Vamos Adoro Cartola gente Olha o olhar dele Beijo pro Cartola E pra mangueira inteira Vamos lá que tá começando A peça Eliana Pitma Ai perdão Peraí Perdão Peraí Ai meu Deus Ainda bem que eu esbarrei Numa mulher maravilhosa É Só que na nossa situação Eu tava feliz Mas ainda bem que a gente Tá bem hoje Isso aí Estamos tranquila E o que você achou Do espetáculo? Fantástico Perfeito O elenco só de negros Eu tô muito orgulhosa Texto maravilhoso Achei que tá Agora o carioca Tem que honrar Esse espetáculo O carioca tem que homenagear Cartola E deixar que Ficar pelo menos Seis meses no ar Sucesso Olha Olha essa mulher Maravilhosa As coxas dela As pernas dela Obrigada Além de Você é sempre Alegre Espontânea Gosto muito de você Eu também De você Isabelita Amada Boa noite Pobo Boa noite Brasil Que espetáculo Maravilhoso Todas As canções É tudo de saudade Realmente É muito emocionante Você não pode perder Estou muito Muito feliz Porque as roças As roças não falam É para cada um de vocês Obrigado pelo carinho Que Deus te lhe viva Obrigado Eu não posso deixar De entrevistar O que que te remete Cartola Então O Cartola Eu tive o prazer De cantar Aliás Eu canto muitas músicas dele Mas Todo mundo pede Nos meus shows O mundo é um moinho E assim Eu tô tendo uma aula Aqui De tudo Um aprendizado assim Rapidamente Uma coisa muito louca Tô apaixonado Tô impressionado E achando tudo Muito incrível Assim Incrível Eu trabalho com música Há muito tempo Mas Tô conhecendo muitas canções Que eu não conhecia Também Não é? Então assim Cada coisa linda Cada poesia Então a gente vai Tentando absorver O máximo possível Pra poder Guardar na cabeça Muita coisa boa Você pode me dar Uma palhinha Dessa música Que você Ainda é cedo Amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora Da partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar É maravilhoso Gente Maravilhoso Fiquei arrepiada Essa é a Jane de Castro Poderosíssima Ah quem sou eu Olha quero dizer Que eu tô muito feliz Contente De assistir esse espetáculo Linda As músicas de cartola Super românticas Eu conheço algumas Mas o que eu achei Mais interessante É que os negros Estão todos no palco E você vê muito pouco Não é? Isso foi muito legal Foi uma espécie assim Ativismo E o espetáculo É muito legal Pelo conjunto da obra Não é? Com certeza Os artistas se esforçam É uma alegria A direção é boa O texto é muito bom Eu não conheço bem A história dele Mas eu Pelo menos Eu conheci hoje Isso foi muito bom Parabéns a todos E parabéns também Aqui Gente carioca Sempre presente Nesses grandes eventos Com essa Deslumbrante Cida Moraes E me aguarde Na próxima novela Das nove Da Glória Pérez Que tá entrando Em abril Estarei lá E me prestigiem Tá? Sempre Beijos Beijos Que espetáculo lindo Ah Maravilhoso Não é falar de Cartola É falar de poesia É falar do nosso povo brasileiro Obrigada por terem vindo Gente Cartola merece Essa homenagem maravilhosa O que mais Mais mexeu com você Durante esse espetáculo? Do espetáculo Ou com relação ao elenco? O elenco Ah o elenco Porque Assim Eu acho que A poesia de Cartola Tem muito amor E o nosso elenco Tem muito amor Tem amizade Tem coleguismo Tem cuidado Sabe? Eu acho que O que mais marcou O que vai marcar Nas próximas temporadas Se Deus quiser É esse amor de Cartola Que uniu todo esse elenco Maravilhoso Que eu amo vocês Sucesso Obrigada meu amor Deus abençoe vocês Viva Cartola Meu Deus Você é um monstro Um monstro no bom sentido No palco Parabéns Obrigada Obrigada Que bom A gente está muito feliz Com a estreia aqui no Rio de Janeiro Onde é a cidade do Cartola Onde ele É a Mangueira Estamos muito felizes Por estar aqui É muito prazeroso Estar aqui fazendo parte Do espetáculo Que é o primeiro Musical A qual eu faço Então eu estou muito feliz Vem cá Você está com a mesma roupa Da Alcônia Me fala Me conta isso Que negócio é isso Lindíssima Feito pelo Laélio Que é maravilhoso Que faz camisetas lindas E ele nos presenteou Pelo menos o meu Foi presente Olha Muito obrigada E sucesso Vamos recomendar E vamos Invadir a casa das pessoas Falando do espetáculo Com certeza E viva Cartola O que mais Te apegou no elenco Olha Pra mim tudo Porque desde o primeiro dia A qual foram Três dias de teste De canto De dança De interpretação E quando eu fui a primeira A saber que eu fui a primeira A estar no musical Então depois foi tudo Me encantando O elenco O Arthur Chechel Escreveu um texto Que não tinha pra mim O Roberto Lach Me deixou super à vontade Então eu estou muito feliz Com todo mundo Parabéns Obrigada Eu que agradeço Gente, carioca sempre Levando o que É bom É de qualidade E é arte Jô Santana Me conta aqui O que 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 deu na tua cabeça Quando você idealizou Cartola Como artista Como ator Eu queria falar Contar na minha história A história do povo brasileiro E Cartola é isso Esse grande cancioneiro popular Criador da Mangueira Então é contar A nossa história do Brasil Através da música Uma diarreia é uma loucura Eu quis lacrar no Rio de Janeiro Estamos aqui no Rio de Janeiro Na cidade de Cartola É de arrepiar Salve o samba Vamos fazer Dona Ivone Lara Martinho da Vila Contar a história do nosso povo Obrigada por você lembrar Esse povo brasileiro Que a nossa história é muito bonita Não é Nada contra os americanos Mas a gente tem que se ver Na nossa história Também O preto Gordo Gay Todo mundo A gente tem que se parar Essa intolerância E se ver Como ser humano Isso que é importante E a última pergunta O elenco é praticamente negro Não São todos negros 18 atores negros Uh Bardo e confusão Ai Gente Adorei Porque Realmente Fazer um espetáculo desse E ter um elenco negro A gente tá Sabe Show Preconceito Martinho Tudo bom Martinho Tudo Vamos pra cá Primeiro É uma honra Te entrevistar Mais uma vez Viva Viva O que que Cartola Remete pra você Cartola É símbolo do samba Símbolo do Brasil O que que você achou Do ator Que representou Hoje ele Aqui No palco Maravilhoso Maravilhoso Achei tudo muito bom E qual a música Que mais te toca Assim Que você fala assim Poxa Essa música É minha cara mesmo Toca meu coração Não Do Cartola E música é o seguinte Dependendo do estado de espírito Cada uma música É onde se perguntar Hoje eu digo É O mundo é um moinho Mas se perguntar Outra hora Eu digo outra É isso Me conta O que que você tá fazendo de bom Ah Agora eu só tô Assistindo O Cartola Foi muito bom Um beijo Gente carioca Invadindo a sua casa Bem gente Realmente Cartola É o cara Agora é contigo o Resc Gente carioca Diretamente do centro Jacarepaguá Esse é meu rio O que que você tá fazendo de bom O que você tá fazendo de bom O que você tá fazendo de bom